A Sociedade Amigos da Pinacoteca, através do projeto Arte que Inclui, realizou hoje o espetáculo Estrelas Especiais. O circo chegou. São mais de 300 participantes de instituições e escolas públicas da cidade, destacando a importância da inclusão. Antes do espetáculo começar, a gente foi conferir um pouco dos bastidores. Representantes de instituições como a PAE e o Fórum de Mulheres com Deficiência, preparados para subir ao palco do Teatro Lauro Montefilho. Após dois anos de pandemia, eles voltam a contar com a experiência de apresentação ao público. Esse espetáculo é muito importante, principalmente pós-pandemia, onde nós ficamos esse tempo todo indo em casa. E agora esse espetáculo traz essa questão de estamos vivos, estamos novamente nas ruas, aparecendo. E essa interação que você está vendo aqui com o grupo, isso é muito fundamental para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. E você sabe o que é percussão corporal? Essa apresentação iniciou o espetáculo Estrelas Especiais, o circo chegou. Luanderson Kaique explicou como faz a percussão corporal. Ele que é aluno do Eliseu Vianne também faz parte do Centro de Apoio ao Deficiente Visual, o CADV. Ela tem diversos ritmos, vai ser uma valsa e vai ser também parecido com o toque de um baião, vamos dizer assim. É, vai ser uma valsa e um baião. Vai emocionar as pessoas aqui que vão acompanhar o espetáculo? Vai emocionar sim. E eu também gostaria também, se você me permite, mandar um abraço também para o pessoal do CADV, que esteve comigo também na UERN, com o professor Guido Alves da UERN, que teve um projeto de violão, onde o pessoal do CADV participou da DVM, Associação dos Deficientes Visuais de Mossoró. E agradecer a todos por estar aqui, agradecer a Deus, a minha família, por estar aqui, dando essa oportunidade de eu estar aqui presenciando e participando desse projeto. O espetáculo Estrelas Especiais é uma realização da Sociedade Amigos da Pinacoteca, através do projeto Arte que Inclui. A apresentação faz parte de uma das etapas desse projeto, que acontece no teatro, nos horários da manhã e tarde. O texto é de Diógenes da Cunha Lima e a adaptação de Iaperi Araújo. Tivemos aí dois anos de pandemia, essas pessoas estão aí voltando a se apresentar, voltando a levar esse espetáculo também ao público. Estamos cumprindo, vencendo e ultrapassando esse ciclo negro que foi de nossa saúde, da nossa sociedade, onde perdemos tantos entes queridos, mas aqui estamos, firme e forte para celebrar a vida. O espetáculo conta com mais de 300 participantes que sobem ao palco aqui do Teatro Lauro Montefilho, de instituições filantrópicas de apoio à causa da pessoa com deficiência, mas também de escolas públicas aqui do estado. E o projeto representa a inclusão, autoestima e a importância de transpor barreiras, que o diga as mulheres do fórum e da Associação dos Deficientes Físicos de Mossoró. É um momento maravilhoso que a gente não sabe nem descrever. A emoção é grande demais, a gente está participando desse grande evento. E a gente já teve outros momentos no teatro, não é a primeira vez. É assim, é uma emoção tão grande que a gente tem que chorar aqui. É assim, é uma emoção tão grande que a gente tem que chorar aqui do Teatro Lauro Montefilho. É assim, é uma emoção tão grande que a gente tem que chorar aqui do Teatro Lauro Montefilho. É assim, é uma emoção tão grande que a gente tem que chorar aqui do Teatro Lauro Montefilho. É assim, é uma emoção tão grande que a gente tem que chorar aqui do Teatro Lauro Montefilho. É assim, é uma emoção tão grande que a gente tem que chorar aqui do Teatro Lauro Montefilho. É assim, é uma emoção tão grande que a gente tem que chorar aqui do Teatro Lauro Montefilho. Tchau, tchau.